Alô, moçada boa do Brasil e do mundo! A notícia acontece com certeza, no dia do possível, o seu parceiro de sempre. Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de vocês. Volto já, segura aí. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de vocês, as nossas fichas, o lápis, com a Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de vocês. A luz aqui queimou ontem, sem querer, e nós estamos tentando fazer de uma outra forma aqui, com a luz do outro celular. Estamos no dia 1 de abril de 2024, para uns, para outros, primeiro de abril de 2024, no fim da na mesma. Abril de 2024, arruma aí, meu filho, mas segunda-feira é considerado o dia da mentira. Então, vamos tomar cuidado. Vou tentar reativar aqui a nossa lanterna. Estamos mais ou menos na correria, o aparelho demora para abrir, é assim. Bom, é claro, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de todos que estão conosco. Temos dois assuntos aqui para hoje, desculpe a iluminação. Temperatura em Ribeirão Preto, hoje acho que está em torno de uns 24, 26 graus. Parece que o tempo está fechando de novo, parece que vai chover. A luz está voltando aqui na medida do possível, vamos tentar dar uma iluminada, quem sabe, na medida do possível, né? Isso, derruba a minha câmera, é isso aí. É, gente, fazer matéria não é brincadeira, eu falo para vocês, são muitas coisas que acontecem, né? Volto já, segurei. Muito bem, pessoal, vai ficar meio forçado aqui, mas pelo menos está iluminado, né? Fica mais para cá, que eu acho que é melhor. Bom, os assuntos de hoje que temos para trazer, olha só, na ficha anterior onde continua. Hashtag foi por nós, Rodrigo Simões, quem faz o bem faz a história. Se não me engano, uma coroa de espinhos que tem na imagem destacada. Vamos citar aqui, na sequência. Ele vive, feliz Páscoa. Rodrigo Simões, quem faz o bem faz a história. Virando a ficha, Rodrigo Simões, status. Duas imagens compartilhadas no WhatsApp, no domingo, 31 de maio, 24, ou seja, ontem, a partir de meia-noite, 00, meia-noite, e 5 minutos. Olha só, o meu comentário, que eu saiba, é exclusivo. É importante porque, arruma aí meu filho, a gola aqui da camisa, um microfone aí, não gosto de fazer barulho. É importante porque, agora sim, por sinal, não deixe passar em branco. Não podemos deixar passar em branco o cordeiro que foi molado por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso aí, a lembrança é importante. E viver a fé na prática. Vou valor, fique na bota, o bom. E viver a fé na prática.